E começou agora há pouco no Oeste a 11ª edição do Dança Chapecó. E é pra lá que a gente vai conversar ao vivo com Felipe Bastos, que conta tudo pra gente. Oi Felipe, boa noite. Oi Fernando, muito boa noite pra ti e pra todos que estão acompanhando o SBT News. A partir de hoje, Chapecó se torna a capital regional da dança. Isso porque a abertura oficial da 11ª edição do Dança Chapecó aconteceu agora há pouco aqui na Praça Coronel Bertazzo, bem no centro da cidade. E contou com duas apresentações que encantaram o público. Olha só. O centro de Chapecó parou na tarde desta quinta-feira. Todo mundo aproveitou para registrar as apresentações dos colombianos. Eles fizeram uma pequena demonstração do que o público vai conferir no Teatro Municipal. O grupo de 18 bailarinos faz parte da abertura do festival, que começou agora há pouco. Nós nos sentimos muito orgulhosos e muito felizes. Ao igual, Chapecó é uma das cidades irmãs de Colômbia, já que há pouco lamentamos a grande tragédia que aconteceu em Colômbia, no 28 de novembro, quando se acidentou o equipo de fútbol chapecoense. Mais de mil bailarinos dos três estados do sul do país participam do festival até domingo. Serão 230 coreografias na mostra competitiva e 150 bailarinos que se apresentam no palco alternativo. Grande expectativa de público são mais de 7 mil pessoas passando ou pelo palco ou pela plateia, entre tudo um somatório bem grande, né? São aí 800 bailarinos e a gente, assim, com um trabalho grande pela frente ao longo desses quatro dias. Ainda nesta tarde, teve quem entrou no clima da festa. Eu fui que pedi pra ela, eu que estendi a mão. Porque brincar, dançar, se divertir, a música deles animada, que tá louca daí. Música